Olá pessoal, estamos aqui no município de Imigrante e viemos conhecer um cactário, Cactário Horst, e a pessoinha que é doida por cactos, essa vai se esbaldar hoje, tem muita coisa, olha só, muito cactos, vamos mostrar alguma coisa para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E daí, já escolheu o teu? Não sei, estou na dúvida. Olha só a quantidade de cactos. Olha só o tamanho dessa estufa. Olha aqui. Ai, que linda. Olha esse aqui, que coisa linda. E daqui tem mais uma parte. Escolheu o teu? Escolheu o teu? Olha que bonitinho. Eu não sei qual eu vou escolher. Eu estou fascinado por esses aqui. 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 E aí